Cada vez que ela abre os livros para estudar, é observada por centenas de estudantes pelo mundo. A holandesa Helene transmite a sua rotina de estudos em livestream pelo seu canal no YouTube. Para ela, isso está ajudando muita gente. Porque eu digo que eu vou estudar três horas, eu tenho que fazer isso, porque as pessoas esperam que elas podem estudar três horas, então essas duas coisas estão lá, e então eu percebi que isso me ajuda muito a estudar muito tempo e a melhor pontos. Alguém se motivar ao ver outras pessoas estudarem é um fenômeno psicológico conhecido. Por isso a biblioteca da faculdade é um lugar popular para estudar nas vésperas das provas. Em todo caso, é motivador para você para continuar estudando. Quando você está em um pouco, então é o verão de outras pessoas que as mesmas tarefas pode ser motivador, em vez de estar totalmente em vez de ser. E também se alguém é virtuoso, isso acontece para muitos estudantes. E aqui não é uma ideia de verificar por isso que pode ser ruim. Então, se os estudantes percebem isso como um fator motivador, por que não? Esta estudante, no entanto, acredita que a ideia não pode funcionar muito bem com ela. Eu acho que eu acho que isso é mais difícil, porque eu tenho muito de neiging para, quando eu estou ligado em internet, quando eu a pessoa quer verificar, eu vou fazer isso em outras redes sociais. A chat está em seguida durante os estudantes, e é o melhor para fazer o estudo de stream em todo o scherm. Então, você também vê as pessoas que você não vê, você só me vê. Você pega o livro, você pega o livro, você está apenas trabalhando, então é isso não afirante. Tchau, tchau.